Foi produzido no município de Itaguaí, em 1980, quando o professor falecido, que tinha moro em Masaté, citando seu nome em agradecimento também, o professor Adelino, de Jesus, terceiro ano, quando fundou a primeira academia aqui em Itaguaí. Supervisãoado pelo meu mestre, Nauri, em 1981, o mestre Bravin iniciou seus trabalhos na frente de uma grande riqueza e permanece até hoje. E gostaria de pedir novamente uma sala de palmas para o mestre Bravin, por esses tantos anos de dedicação, não só quando está presente, mas principalmente quando está presente. E é que a gente faz também presente. Vamos ao novo. Obrigado. Nós temos alguns agradecimentos especiais a fazer. Primeiro, o Instituto Grão-Mestre, representado aqui pelo Grão-Mestre Chang, seu filho, que tem desenvolvido um trabalho à frente do Instituto, que tem mantido esse Instituto de pé. E quando mantém o Instituto de pé, eu quero dizer que nós mantemos o pé. Muita gente passou, muita gente veio e voltou, mas os que permanecem são eternamente graves. E aqueles que foram também, pelo seu trabalho à frente dessa associação, desses institutos. O Instituto Grão-Mestre Nauri, como todos sabem, é uma homenagem ao nosso Grão-Mestre, que se foi e permanece vivo em nossos corações e vai permanecer sempre, enquanto um de nós deve ter. Agradeceríamos também ao Prefeitura Municipal de Itaguaí, que colaborou com a realização deste evento. Porta e Forta, Porta oferta, Sítio Chaminé, Instituto Caminho e Forta, e também vem desenvolvendo um belíssimo trabalho com o Tecidoro, e nos recebeu muito bem aqui, todos nós, professores, mestres, professores, nessa manhã do Rio de Janeiro. Agradecemos agora ao Rio de Janeiro, aos mestres, ao Mestre Brasile, que brilhante gente está aqui, se adianta a nossa mão na nossa camada, aos professores, aos atletas, aos familiares, amigos e imprensa. Muito obrigado a todos, e que todos tenham uma boa convenção e um bom dia.